A partir dessa semana, você vai acompanhar no site da TVU uma nova coluna que foi idealizada pela empresa Júnior do curso de administração pública da UFLA. A intenção é aproximar o meio acadêmico com você aí do outro lado da tela. E para poder saber mais sobre essa parceria entre TVU e Alfa Pública Júnior, quem vim conversar com Jonathan Souza, que é assessor de comunicação da empresa Júnior. Jonathan, como vai funcionar essa parceria? A parceria vai funcionar da seguinte forma. Os membros da Alfa vão postar uma vez por semana no site da TV Universitária, em uma coluna que irá se chamar Publicando. Vamos postar variados temas que têm a intenção de atingir, além de um meio acadêmico, também a população de Lavras e região. E para começar essa parceria, a gente vai falar primeiro hoje sobre o que é o movimento Empresa Júnior e o que é a Alfa. Legal, né? Como Jonathan disse, o objetivo é levar o conhecimento da área pública, como a política, por exemplo, até você, de maneira simples e direta. E para entender um pouco mais sobre o que o Jonathan falou, que é presidente da empresa Júnior, explica para a gente o que é o movimento das empresas juniores que tem tomado conta das universidades, não só aqui do Brasil, como de todo o mundo. O movimento de Empresa Júnior começou na França, lá em Paris, onde os alunos de uma escola de ensino superior chamada ESEC viram a necessidade que eles tinham de ampliar o conhecimento deles através da aplicação da prática do que eles aprendiam nas salas de aula. Então eles viram uma Empresa Júnior como uma oportunidade. Isso foi em 1967 e o movimento chegou no Brasil em 1988 com a primeira criação da primeira Empresa Júnior na Fundação Getúlio Vargas com os alunos do curso de administração. Atualmente, no Brasil, há mais de mil empresas juniores e isso torna o país líder mundial nesse segmento. Bacana, Lidiane. E sobre vocês? Quem é a Alfa Pública Júnior? Ela tem um intuito, além de desenvolver pessoal e profissionalmente os membros, promover o desenvolvimento social e territorial, a modernização e a profissionalização da gestão pública, através da prestação de serviços de qualidade e com preço abaixo do mercado. Então não deixe de acompanhar toda quarta-feira em nosso site e a coluna Publicano, que sempre trará notícias do poder público de maneira simples e agradável.